Música Começam hoje as macrículas dos convocados na primeira chamada do SISU, o sistema de seleção unificado. Os estudantes também tem os dias 2 e 3 de fevereiro, próximas segunda e terça, para efetuar a macrícula. Os candidatos devem procurar as instituições de ensino que foram aprovados para saber mais detalhes sobre o local, horário e procedimentos para a macrícula. Segundo o Ministério da Educação, quem não comparecer à instituição na data prevista perderá a vaga. Os candidatos que não foram selecionados nessa primeira chamada podem entrar na lista de espera até o dia 6 de fevereiro. Mais informações na página do SISU na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.